O Alquim Talcazouro está de volta para a sua terceira edição. O nosso devaneiro cultural começou em 2011 e hoje é um espaço imumente privilegiado para a apresentação e divulgação das artes, onde se cruzam o talento e a criatividade açoriana com artistas, curadores e agentes culturais de todo o mundo. Este ano é entre 12 a 27 de julho, por isso marquem na vossa agenda, se faz favor. O Alquim Talcazouro é um festival de arte pública que anualmente se propõe a transformar os Açores num palco artístico internacional, reunindo artistas e a própria comunidade local na criação de obras que constituem já hoje, acho que são os novos postais ícones da região. É um projeto multidimensional e participativo e que só nas últimas edições já reuniu mais de 80 artistas de 11 países na criação de um roteiro de obras que são inéditas e site-specific e sempre conceptualizadas na relação com o espaço, com a cultura e a comunidade local. Esse museu ou ar livre ou esse circuito de arte pública conta já com mais de 62 peças espalhadas pela cidade de Ponta Delgada e outras zonas da ilha. Acho que o grande impacto do festival no universo artístico foi impulsionado pela ousadia da sua localização, que é periférica e insular, mas essencialmente pelo ambiente que oferecemos aos artistas, desde a liberdade criativa à relação com a própria comunidade. É tudo muito espontâneo, natural e quando nos perguntam a Surge, de onde é que isso fica, a verdade é que acabam por aceitar e partilhar a sua visão connosco. Este ano são mais de 50 artistas que dão corpo ao festival durante estas duas semanas, desde o circuito de intervenções de arte pública às mostras coletivas, workshops, conversas, performances, concertos. Para além do museu há uma necessidade de massa crítica e estas iniciativas destinam-se também a fortalecer esse ecossistema criativo e, claro, valorizar os Açuros como um destino simular nos circuitos culturais contemporâneos. O Alguental que é promovido pela ONDIFALA, que é uma associação cultural de sem fins lucrativos sediada aqui em São Miguel e que se dedica à dinamização do espaço público e à intervenção social através da arte. Somos cinco, uma equipa de cinco, a trabalhar no projeto durante o ano inteiro. Mas é óbvio que quando chega o Alguental que equipa a capa por crescer. Aliás, todo o festival tem crescido e é ótimo perceber que a comunidade valoriza cada vez mais o projeto e isso acontece essencialmente através de ideias e de participação. E é aí que nos podem ajudar. O que nos ajudar é a garantir os meios para que o Alguental consiga chegar a todas essas ideias e a ocupar de uma forma efetiva a cidade com arte. O apoio que pedimos serve para alimentar a logística do festival, ou seja, precisamos dos materiais. São os materiais que os artistas utilizam na construção das suas peças e toda a logística associada, que vai desde a simples fita-cola ao ferro, gruas, andanhos. Tudo isso é essencial. É importante referir que os artistas participam voluntariamente, por isso precisamos de garantir toda essa estrutura. E agora vocês perguntam-se, mas e o que é que ganham a apoiar o Alguental? Ganham um museu ao ar livre, democrático, e o mais importante é que ele está cada vez mais acessível a uma comunidade, toma ela cada vez mais em contato com a arte. Mas para aqueles que não são de cá ganham essencialmente um destino e um espaço criativo para visitar no meio do Atlântico, numa ilha paradisíaca que consegue conciliar a arte e a criatividade e a natureza de uma forma singular. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí